Música Hora de fazer contato com a Bolsa de Valores em São Paulo e quem traz as informações pra gente é o Walter Puga Oi Walter Puga, qual o seu destaque de hoje? Fernando, a última agora foi a geada que ocorreu recentemente que já danificou uma parte dos cafezais A situação é muito grave? Eu acho grave porque atingiu em torno de 15 a 20% das lavouras de café arábica e isso naturalmente vai ter um reflexo na safra de 2017 e em alguns casos até 2018 porque tem um processo de recuperação dessas lavouras e o produtor perde dois anos com esse problema que houve Você recebeu fotos de diferentes regiões nos seus contatos Vamos mostrar essas fotos, como algumas lavouras foram prejudicadas você tem aqui, onde foi essa foto, Fernando? No sul de Minas, então você vê a parte da lavoura mais alta verde e a parte de baixo totalmente queimada Ou seja, foi fortemente atingida Exatamente É um exemplo no sul de Minas de uma região que foi atingida Exatamente Nós temos outras fotos também, mostrando a gravidade da situação Nós podemos reproduzir em vídeo essa foto? Vamos, mostre, veja Então vocês veem a lavoura toda chamuscada Essas folhas naturalmente vão cair E aí depois nós vamos ver uma lavoura totalmente sem folhas para vinha florada e frutos para 2017 que naturalmente vai ter problemas de quantidade Tudo isso no sul de Minas também No sul de Minas No sul de Minas São fotos que o Fernando recebeu Nós temos mais alguma foto, Fernando para mostrar a gravidade da situação Você que está acompanhando agora conosco, veja a situação Nós vemos a lavoura também totalmente chamuscada Entendeu? Que naturalmente vai prejudicar a produção do ano que vem Ou seja, não é um dano só agora, Fernando É um dano que vai continuar Vai continuar porque ele vai ter que se recuperar para 2018 Então o produtor que tem a despesa semanal e a receita anual Ele vai ter problemas de fluxo de dinheiro até ter a próxima produção Bom, se essa situação ocorre em algumas regiões do país O sul de Minas é um exemplo Cerrado Outras regiões Cerrado também Projeana Alta Paulista Ainda não se tem uma noção exata do tamanho do prejuízo, não, Fernando? Não, não se tem Estão levantando Mas a gente sabe Pelos agrônomos que a gente conversa Pessoal que trabalha no campo Que a situação não é nada agradável para o produtor Quer dizer, neste momento, mais um problema para quem trabalha com café Agora, nós temos um outro problema também, Fernando Que é lá no Espírito Santo, né? No Espírito Santo nós tivemos uma seca que prejudicou e muito a produção de café do Estado Que informações nós temos do Espírito Santo? Lá faz dois anos que não chove E especificamente este ano, 2016 Os otimistas acreditam em uma safra de 6 milhões de sacas E os pessimistas em 5 milhões de sacas Quando o Espírito Santo produz de 10 a 12 milhões de sacas de café É uma quebra acentuada É uma quebra acentuada Que vem a prejudicar o acessimento interno O mercado interno brasileiro Uma vez que 60% do café que nós tomamos é o Conilon Bom, vamos agora falar então do que resulta agora nos preços de mercado Porque o CPEA já constatava Preços do café com nilon, média apurada pelo CPEA Veja, Fernando Já está aí em R$ 413,77 a saca E a perspectiva é de continuidade de alta Por falta de café com nilon, não? Exato Não só aqui Como sabemos também que tem problemas lá fora Na Indonésia Também problemas de quantidade De produção A própria América Central Que falava assim 28 milhões de sacas Também parece que vai vir para 18 Então tudo Se juntar toda a produção mundial Ela está incompatível com a demanda Se você produz, por exemplo 120, 130 milhões de sacas E tem um consumo de 140, 150 O fluxo dessa oferta Está incompatível com o da demanda Por isso que a Bolsa de Nova York Onde os fundos estão comprados hoje Lá ao redor de 7 milhões de sacas de café Eles não largam essa posição Eles vão rolando Vende mais alto Compra mais baixo e tal E eles permanecem com essa posição comprada Porque eles sabem que tem uma deficiência Em quantidade E tem um reflexo No preço No decorrer desse tempo todo Que vai ter problemas para frente Café com nilon hoje Segundo alguns analistas de mercado Sustenta os preços do café arábica Isso de fato ocorre? Hoje o conilon sustenta o preço do arábica? Ocorre porque com o decréscimo de produção do conilon As indústrias todas estão entrando na compra do arábica Se bem que compram o café com 600 defeitos 700 defeitos 800 defeitos Que é um café arábica inferior Que é um café bem inferior Mas eles torram isso Faz um blend com um pouco de conilon Em vez de ter 60% Vai cair naturalmente para 40% De conilon no blend Mas na realidade Ele dá uma sustentação O próprio café de 600 defeitos hoje Arábica Está em 435 reais Quer dizer Já ganhou preço no mercado É Já ganhou Ele saiu lá de 360 350 320 E vem Vem subindo gradativamente Então o que nós temos é perspectiva de preços Mais altos para o café Tanto o café arábica inferior Como para o café conilon Por falta de oferta Exato E o café arábica fino Também não está fácil Porque a chuva Que deu em toda a região De arábica Derrubou de 30 a 40% De café no chão Isso fez com que a qualidade Também Do arábica Ficasse comprometida Então quem quiser Café bom Fino Etc E tal Vai ter que pagar um preço maior Ele só não subiu ainda Neste momento Por causa do peso Da safra Onde você já colheu Em torno de 50 60% do café Arábica E a hora que passar Essa fase Das entregas De café futuro Que foram vendidas Há um ano Dois anos atrás Aí quando for lá Para dezembro Janeiro Nós vamos ver Outro patamar De preço para o café Então você acredita Que daqui para a frente Valores de negociação Para café Tendem a subir E aquela super safra Que você esperava Do Brasil Não vai ocorrer Não Ela não deve ocorrer Justamente por esses fatores Que a gente acabou de dizer Então quem dizia Que era 60 55 54 milhões de sacas Enquanto esse café Não tiver Ensacado Dentro do armazém É uma temeridade Você dizer Em número de safra Se você tivesse que dar Um alento Para o produtor É um momento agora De segurar um pouco As vendas E devagar Ou é um momento Já que já podem começar A ser feitos os negócios Não É um momento De dosar a venda De pegar o que sobrou E diluir essa venda No mês a mês O máximo que se puder Não correr ao mercado Rapidamente Não correr rapidamente Porque nós vamos ter Daqui até 2017 E até para 2018 Uma situação De preços ascendentes Café não vai ter Queda em reais Do jeito que o pessoal Pode eventualmente achar Para o produtor do Espírito Santo Que está sofrendo há dois anos Ainda há perigo Para os próximos anos? Ainda há dificuldades? Há dificuldades Porque se não chover Pode vir uma florada lá E a florada não pegar E 2017 Também tem uma safra ridícula Conforme teve esse ano Então para os nossos companheiros Lá do Espírito Santo A sugestão É pegar o pouco que deu E diluir essa venda O máximo que ele puder Aproveitar essas altas Que provavelmente virão É Diluir a venda Diluir a venda Não fazer negócio para frente Porque o pessoal gosta muito De vender 2017 18 19 Até 2020 Hoje eu vi Só que é uma temeridade Você fazer uma venda futura Se você ainda está com problema agora E 2017 2018 Quer dizer Se você tem uma situação Agora que é bom Ter uma calma E conduzir a coisa Trazer o café Como se fosse uma moeda Você precisa vender 100 sacos Vende sempre Vende 50 Vende 50 Você vê que vender 400 Vende 400 Vender aos poucos Vendendo aos poucos E administrar essa situação Porque tem muitos produtores Que vão ter que recorrer A fundos de recuperação Prorrogação de financiamento Prorrogação de financiamento Para ele poder equalizar o negócio dele Que é um negócio de alto risco Porque o café Tem a produção anual E a despesa semanal É complicado É um problema sério Que ele tem que enfrentar E a única forma dele enfrentar É diluindo a venda Não se precipitar Bom, você acaba de ouvir Fernando Souza Barros Dando aí Vamos dizer Sua experiência Para quem acompanha O nosso programa Agradeço a participação Do Fernando Souza Barros Aqui conosco Vamos encerrando a entrevista Voltamos ao programa O Espírito Santo É o segundo maior produtor De ovos do país O setor é responsável Por cerca de 22 mil entregos Quem trabalha com a agricultura Vem sentindo a alta No preço do milho Que subiu em torno de 60% Nos últimos anos Com isso Os custos de produção Dispararam E a agricultura capixaba Perdeu competitividade Para tentar reverter Essa situação O governo do estado Vai desonerar o milho importado Deixando o insumo Mais acessível Para os produtores Aqui em Santa Maria De Getibá Região serrana do estado Não é difícil Encontrar granjas de galinha Seja uma grande estrutura Como esta Que gera mais de 500 Empregos diretos Ou mesmo Numa pequena Propriedade familiar Uma cultura enraizada Em muitos lares pomeranos E esta tradição Fez do município O segundo maior produtor De ovos do Brasil Colocando o Espírito Santo Em terceiro lugar A nível nacional São mais de 22 mil Empregos Gerados direta E indiretamente Mas nos últimos anos O milho Que é o principal insumo Utilizado na ração Que é dada Para estes animais Está com os preços Nas autoras Nós estamos em um ano De baixa produção Houve muita exportação De milho Para outros países Isso baixou Muitos estoques Governamentais Hoje não tem milho Do governo Para atender As nossas expectativas Então nós vamos Ter que partir Para a importação E essa demanda Assim como em outros estados Como já vem acontecendo Principalmente Nos estados do Nordeste E nos estados do Sul A gente fez essa solicitação Ao governo do estado E estamos sendo agora Prontamente atendidos Esta alta no preço Do produto No mercado interno Que chegou a quase 60% No último ano Preocupou os produtores capixabas Que temiam A falta do abastecimento Hoje Para o nosso avicultor Suínio cultor Está muito caro Trazer milho Do centro-oeste A produção brasileira Diminuiu E o preço do milho Explodiu Então agora O governador Mandou um projeto de lei Para a Assembleia Legislativa Desonerando o ICMS Do milho importado Ou seja O milho que antes pagava 12% para vir da Argentina Para o Espírito Santo Ou vir dos Estados Unidos Para o Espírito Santo Agora vai passar a zero Isso vai fazer com que O preço do milho No mercado interno Diminua E a especulação Que existe em cima do preço Ou seja Muita compra E pouca venda No Brasil Também diminua E vai beneficiar E vai ampliar A competitividade Do nosso setor Nosso setor de aves Nosso setor de suíno E também de bovinos O Espírito Santo Consome cerca de 750 mil toneladas De milho por ano No entanto Produz apenas 10% do que necessita O restante Vem do centro-oeste Do país O incentivo Vai beneficiar Todos os setores Que utilizam A ração Na base Da alimentação Dos animais Hoje nós temos Uma situação De escassez De produto De milho E o mercado Está extremamente Pressionado Ou seja Nós vamos buscar Alternativas Ao fornecimento De insumos E o que nos resta É buscar junto Ao mercado internacional Via importação Então Num primeiro momento Nós não vemos Que o custo Terá uma influência Direta Em relação A diminuição Mas nós teremos Pelo menos Uma opção A mais Para podermos Suprir a demanda Do Espírito Santo Em relação ao consumo Buscar ajuda No mercado internacional Não quer dizer Que vai deixar O mercado nacional A questão das compras De forma alguma O que nós estamos buscando Vai ser uma parte Do consumo Se nós falarmos Em volumes Nós temos hoje Somente a avicultura E sinocultura 750 mil toneladas De consumo anualmente Então Obviamente Que nós não vamos conseguir Fazer A compra toda No mercado internacional E também não seria Coerente da nossa parte Então Uma parte Mais parte Desse produto Ele com certeza Virá Do mercado internacional Ele ressalta Também A importância De se ter Incentivos No setor De aves E suínos Já que tem Um papel Relevante No âmbito Social E econômico Daqui do estado Em termos de produção Vale destacar A produção de ovos Nós temos Cerca de 10% Da produção De ovos Nacional Aqui no estado Espírito Santo Uma produção Significativa Da ordem De quase 10 milhões De frangos E uma produção Mensal De 25 mil Suínos Animais suínos Então Nós temos Uma relevância Significativa No contexto Social e econômico Para o Espírito Santo E que mostra Que tem uma atividade Que vem se preparando Nos últimos anos Se estruturando Especialmente Na área da indústria Em relação A produção integrada E que tem Uma perspectiva De crescimento Nos próximos anos Para os produtores Além de diminuir Os custos É uma oportunidade Para ampliar Os negócios O que melhora Para vocês Com esses incentivos? Basicamente É competitividade Hoje O nosso milho Nacional Vem da região Do Mato Grosso E Goiás E o nosso preço Interno Ele é tributado No caso Do milho De importação Ele é tributado Com tributação Cheia 17% Do ICMS Com esse decreto Agora de diferimento Cai essa líquida De ICMS Isso vai facilitar A vinda do produto Internacional Para o Estado E manter A nossa competitividade A nível nacional Veja agora Quais foram Os destaques Do nosso programa De hoje O uso De plantas Medicinais Que vem fazendo Diferença Para famílias capixabas Depois que agricultores Aprenderam a lidar Com ervas Raízes E plantas Endêmicas Da região A produção De remédio Virou nova Fonte De renda A produção De banana Orgânica Que vem crescendo No Espírito Santo E conquistando Cada vez mais Pequenos produtores O cultivo Natural Garante produtos Mais saudáveis E remuneração O ano todo E o Governo do Estado Retira ICMS De milho importado Para ampliar A competitividade De agricultores Capixabas O Estado É o segundo Maior produtor De ovos Do país Mas vem sofrendo Com a alta Dos custos Do milho Você acompanhou Mais uma edição Do Café Capixaba Programa realizado Pelo SBA Em parceria Com o Governo Do Espírito Santo Eu te espero No próximo domingo Até lá Legenda Adriana Zanotto